Após a tragédia que vitimou mais de 230 pessoas em Santa Maria, o Vida e a Atitude vem conversar sobre um tema que vai ser muito discutido nos próximos meses, a vida após a perda. Para falar sobre esse assunto, recebo no programa a professora Milena Freire, que é doutorando em comunicação e, durante o mestrado, estudou o isolamento e a sociabilidade das pessoas em luto. Olá, professora. Olá. Professora, vida e morte, por mais que passem uns anos, que passem uns séculos, não é? São experiências ainda pouco claras para o ser humano, ainda pouco definidas, permeadas às vezes de muitos preconceitos e até de conceitos inadequados. Como você se refere a essas experiências? Bem, Caio, na verdade, o aspecto mais interessante nessa relação entre vida e morte é que o ser humano é o único que tem a consciência de sua morte. E eu penso que essa consciência é exatamente aquilo que dificulta a assimilação e, enfim, uma expectativa sobre um fim que é sabido. Então, nós sabemos que, enfim, morreremos todos. No entanto, é difícil a gente pensar a vida com esse permanente pensamento. Então, é um assunto que não pode o tempo todo nós pensarmos que, enfim, vamos morrer. Porque isso tornaria insuportável a nossa vivência, porque, apesar de sabermos que vamos morrer, nós vivemos deixando essa morte de lado. E deixando essa morte de lado para que possamos criar planos, objetivos, porque, do contrário, poderia parecer algo sem sentido, assim, de que valeriam os planos, de que valeriam os sonhos e, enfim, tudo que, de algum modo, constitui o nosso cotidiano, que é a busca por esses objetivos, pela nossa realização, se a gente colocasse a morte como um fim que impossibilitaria, de algum modo, a realização. Que empobreceria toda essa existência. Exatamente. Então, embora nós saibamos da existência da morte, de algum modo, mantê-la, assim, nesse lugar reservado, né, assim, é, ao meu ver, algo que sustenta, né, assim, a manutenção dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E, óbvio, na hora que a morte nos aparece, né, isso torna difícil, porque, ora, a gente não está preparado para esse momento. Professor, então, acho que dando continuidade até ao raciocínio que vinha sendo desenvolvido sobre os conceitos de morte e de vida, não é? O que a levou a estudar esse sentimento que ocorre nas pessoas após a perda de uma pessoa querida, de algo afetivamente importante, né? Na verdade, a minha aproximação com o luto se deu a partir da comunicação, que é a minha formação inicial, né? Eu me formei em jornalismo, em publicidade, e estava fazendo especialização na antropologia, né, na antropologia urbana, e me interessava, enfim, foi uma aproximação, assim, pela campanha publicitária de um cemitério. E, enfim, então, era um objeto de pesquisa, né? Só que eu comecei a fazer as incursões nesse espaço, né? E aí comecei a encontrar as pessoas que estavam em estado de luto. E, nesse momento, eu percebi que a campanha, enfim, aquele que era o meu objeto inicial, ele era uma parte de algo muito mais amplo, né? Que era esse sentimento, e em especial, assim, o modo como essas pessoas, que foi o que me despertou, assim, o modo como essas pessoas se sentiam à parte de um contexto do restante da vida. Essas pessoas durante o luto. Durante o estado de luto, os enlutados, né? Porque, assim, se a gente for pensar o luto numa situação cotidiana, né, em função dessa tragédia, nós estamos numa situação atípica, né, de luto, de um luto coletivo. Mas, se nós formos pensar da nossa experiência, né, assim, as pessoas, quando elas estão em luto, quando nós perdemos alguém, ou quando alguém que nós conhecemos perde alguém, é comum que haja uma reserva, né? Assim, ah, eu não vou falar, é, pra não, é, 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 pra ter algum modo, é, 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 ou até, assim, um certo constrangimento, né? Ah, eu não vou falar sobre a minha perda, porque isso interessa mais a mim, do que eu não vou, tá, entristecer o outro, ou constranger o outro, isso por parte do enlutado. E, por parte daquele que não está em luto, mas que convive com alguém que está em luto, também há uma reserva de, ah, eu não vou incomodá-lo, né, assim, ou fazê-lo pensar novamente sobre isso. O que acaba trazendo para o sujeito em estado de luto uma situação de isolamento, em que ele se sente, ele tem vontade de falar. E parece uma expressão de um tabu, né? É um tabu. É um tabu, na morte não se fala, o luto não se fala. Na morte não se fala, exatamente. Então, o sujeito enlutado, muitas vezes, ele tem o receio de parecer inadequado, né, ou até mesmo o sentimento de inadequação, porque, ora, se toda a vida continua, enfim, as pessoas estão trabalhando, estudando, vão para as festas, e eu estou aqui. Essa dor permanece comigo. Então, assim, é como um ritmo diferente de todo o restante do contexto. Então, essa inadequação que aí eu comecei a observar, e foi por isso que, enfim, meu estudo terminou bem nessa relação entre essas pessoas mesmo, assim, porque eu percebia que havia uma, nesse isolamento, porque terminava por acontecer um isolamento, entre o momento em que elas podiam falar sobre o luto, que era quando elas se encontravam naquele ambiente que eu fiz a observação, né, e o momento fora dali, que era quando elas iam para o trabalho, ou mesmo para dentro de casa, e que o assunto era um assunto velado, né, um assunto mantido no máximo de descrição possível. Não que ele não apareça, mas quando ele aparece... E isso durante o teu trabalho de mestrado, tu registrou, tu constatou também, comprovou esses aspectos todos, assim? Sim, sim, eu senti especialmente, porque como foi uma pesquisa na área da antropologia, né, assim, eu precisei conviver com essas pessoas. E algo que foi muito curioso, e que eu precisei, para poder me aproximar deles, assim, como até aquele momento, eu nunca tinha perdido ninguém mais próximo. E as pessoas, elas me diziam, você já perdeu alguém? E eu dizia, não, aí elas me diziam, me desculpe, mas então você não sabe do que eu estou falando. A incompreensão por não ter vivido a perda. Exatamente. Porque esse era um sentimento, para as pessoas em luto, que só sabe, e essa foi uma frase que eu ouvi, assim, por muitas vezes, assim, só sabe da dor quem passa por ela. E tu acha isso verdadeiro? Olha, eu acho, sinceramente, que essa experiência, ela é, assim, ela demarca uma diferença, porque uma coisa é eu me sentir solidária à dor do outro. Solidária, sinceramente solidária. E eu me entristecer, mas, no dia a dia, assim, a falta que faz a pessoa que arruma o quarto de quem já faleceu, que tem as memórias, assim, das experiências vividas, de fato, ela é uma experiência diferente. A ausência, né? A ausência. A representatividade. Exatamente. Que existe no interior daquela pessoa, e que não constata mais. E que eu acho que é uma coisa que é importante da gente frisar, assim, que é individual. Cada pessoa vai, vive esse processo de maneira diferente, né? Assim, e era isso que os meus, eu digo os meus enlutados, né? Assim, porque a gente criou uma relação muito forte, assim, os meus entrevistados, enfim, que eu observei, assim, que existia na vivência deles, que segundo eles contavam, assim, uma certa cobrança. Eles sentiam que havia uma cobrança, ou da família, ou dos colegas de trabalho, dos amigos, de que, tá bom, já passou, sabe assim, agora vamos pra frente, sabe assim. Então, eu ia te perguntar isso, Milena. O processo de luto é individual, é peculiar, tem todas as características do indivíduo. Mas, poderia-se dizer que dentro dessa individualidade, essas pessoas que entram no processo de luto, teriam algum padrão que mais ou menos se assemelharia, mesmo que generalizando a um grupo de pessoas, assim, as pessoas em luto passam mais ou menos, manifestam mais ou menos isso nos seus períodos iniciais. Pois então, eu teria dificuldade de associar um determinado padrão, tendo em vista o que eu acho que é mais importante, que é a gente tentar respeitar essa questão das individualidades. mas, né, assim, tem algumas, na literatura, né, assim, se fala que não há tempo, que não há um tempo correto, mas que, né, assim, o primeiro ano é o ano mais difícil, porque é o momento em que você vai passar, reviver todas as datas, né, tanto as datas que lembram a morte em si, quanto as datas de vida, né, ou o aniversário, o Natal, e assim por diante. Então, o primeiro ano, ele é um período que há um, enfim, um sentimento muito forte, mas isso não quer dizer que, para todo mundo, né, seja... Mas, por exemplo, assim, o recolhimento da pessoa, né, o estado de depressivo por um motivo, de uma tristeza, no caso, não é? Isso parece ser comum à maioria das pessoas que entram no processo de luto. Pode ser que não, pode ser que algumas sejam diferentes, não é? Aquela sensação de finitude, que falávamos no início do programa, talvez seja também uma reação, não digo que 100%, mas acho que grande maioria passa por essa sensação. Claro. É um aquele estranhamento. Ah, sim, 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 sim. Também na literatura, não na área das ciências sociais, mas acho que especialmente na psicologia, se fala de fases, né, algumas fases. Essas fases existem, de uma certa forma? Eu acho, eu até acho que sim. Claro, nunca desprezando o aspecto individual. Claro, é. Eu acho que sim, né, assim, mas que seria, eu acho só complicado que a gente imagine que depois de uma fase vem a outra e que tal fase dura tanto tempo, como se isso, né, mas o que eu acho que também me chamou a atenção quando eu trabalhei com essas pessoas é que, assim, algo que estava muito, o sofrimento, ele estava muito próximo da questão da aceitação, né, e aí algumas variáveis, eu acho que elas me pareceram importantes, que, mais uma vez, não é exatamente uma regra, né, mas que diz respeito ao modo como esse falecimento se deu, né, uma diferença entre a morte trágica e a morte esperada, né, a morte de alguém que já está doente há mais tempo, não quero dizer que seja mais fácil ou mais difícil, né, assim, porque eu fico pensando assim, eu acho que não sei até que ponto nós podemos construir uma explicação que ajude os telespectadores a compreenderem um pouco melhor e até a gente construir uma conceituação adequada, assim, maneira de falar, não é, esses lutos que nós estamos falando de uma certa forma seriam lutos que são previsíveis ou que a gente costuma vivenciar, mas numa situação trágica como essa que ocorreu aqui em Santa Maria e outras mais, não é, mas vamos pegar essa que é o fato que está afetando Santa Maria, o processo do luto, será que a gente pode contribuir de uma forma entender que ele ocorreria de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco diferente, eu quero dizer assim, porque é coletivo, tem as famílias mais atingidas, as pessoas mais atingidas, não é, mas ela, o fato em si, ele, não tem Santa Maria que não tenha sido atingido, pois é, o Rio Grande do Sul de uma certa forma foi muito atingido com isso, não é, eu acho, Caio, que assim, considerando o que aconteceu aqui, o que infelizmente aconteceu na cidade de Santa Maria, falando daqueles aspectos que eu estava, que me pareciam algumas recorrências nas falas, eu acho que nós vivemos infelizmente aquilo que eu identifiquei como o que parecia mais difícil, mas uma vez, não é que seja, porque alguém que perdeu um ente querido que estava doente seja mais ou menos, mas assim, as mortes trágicas elas eram de mais difícil a aceitação, acho que é a questão da aceitação, as mortes de pessoas jovens elas eram mais difíceis de aceitação e em especial, assim, as mortes dos filhos, né, porque as minhas, eu acompanhei lutados, esposas ou filhos que sepultaram seus pais, maridos, né, assim, mas as mães e pais que sepultaram filhos, eles me diziam algo que eu até vi nos jornais esses dias, assim, escrito, e que eu digo, ah, mas eu ouvi isso, assim, num depoimento, uma mãe que me disse assim, olha, quando tu perde um marido, tu é viúva, tu perde uma mãe, o pai, tu é órfão, se tu perde um filho, isso não tem nome, sabe por que, Milena? Porque isso não é normal, então, não tem nome, porque não faz parte do ciclo natural, né, assim, de uma expectativa que nós temos, então, como, infelizmente, aqui nós juntamos, assim, a questão do inesperado, do trágico, né, acho que podemos usar essa palavra, e dos jovens e dos pais, então, acho que, infelizmente, parece que a gente está num contexto que a aceitação, ela é mais difícil, né, Tu fala, quando tu fala do teu trabalho, tu fala de uma proximidade muito grande com as pessoas que tu entrevistou, né, como é que tu ganhou esse espaço, né, como é que tu conquistou esse espaço, assim, porque não é fácil falar, mas pra gente que vai pesquisar alguma coisa externa, tipo, uma epidemia qualquer, de uma doença qualquer, já é complicado, imagina tu entrar na intimidade afetiva das pessoas que estão lutadas, não? Caio, a minha primeira entrevista formal, eu só consegui fazer, só me senti à vontade de fazer, depois de um ano e meio de campo, então eu convivi com essas pessoas durante um ano e meio, convivendo, sabendo da vida delas, entendendo, pra, e elas já sabiam que eu estava ali como pesquisadora, né, assim, pra depois de um ano e meio eu fazer a minha primeira entrevista, eu disse, vamos fazer hoje a nossa primeira entrevista, e aí nós já tínhamos tamanha proximidade que a pessoa disse, claro, né, assim, agora a gente pode conversar formalmente sobre aquilo que a gente já vem falando há tanto tempo, né, então, essa proximidade, na antropologia especial, ela é muito importante pra que tu, porque... Tu mantinha as conversas, mas não fazia uma entrevista direta, não era uma entrevista, era uma aproximação, porque na pesquisa etnográfica é importante que tu consiga compreender as representações sobre a perspectiva do outro, não são as minhas representações, eu preciso entender o porquê que aquela pessoa está falando aquilo, então, pra que eu possa compreender isso de fato e afirmar, né, fazer afirmações ao final, ter alguma inferência, eu preciso entender quem é aquela pessoa, o contexto em que ela vive, né, assim, e não apenas como foi pra você a perda, não é uma resposta direta, né, assim, então, eu precisei emergir mesmo naquele campo. Tu tivesse tempo, então, de compreender como é que as pessoas faziam esse processo de superação, de algumas, não é? E aí tem uma questão que a gente está discutindo muito, assim, hoje em dia, não é? Se a rotina, é importante se voltar à rotina, logo, em seguida, ou se a gente se afasta e deixa essa rotina solta e se engaja depois. Como é que tu vê dentro de uma globalidade, assim, um aspecto mais geral? Como é que tu vê a importância da rotina na superação do luto? Olha, eu, assim, entre as pessoas que eu observei, elas falavam do quanto era importante pra elas, né, assim, mas pra elas, né, assim, aos poucos, começar a manter a sua atividade diária, voltar, mas, obviamente, cada uma precisou do seu tempo pra se sentir apto a fazer, né, porque havia um conflito ali, como eu te disse antes, assim, isso logo no início, né, assim, porque quando eu conheci aquelas pessoas, cada uma já tinha um tempo diferente de luto, ou, né, enfim, mas quando elas relatavam da sua experiência do princípio do luto, assim que ocorre, pra todas elas houve um período de imersão, mas que durou diferente pra cada um, né, e algo que incomodava a elas era essa questão do, como de sentir que é uma cobrança e não um apoio, porque eu acho que há uma diferença no modo como tu sugere que a pessoa continue a vida, uma coisa é tu mostrar pra ela que tu tá apoiando ela, outra coisa é tu exigir dela que amanhã ela volte a fazer tudo como se não fosse nada, e eu acho que é muito delicado a gente falar sobre esse processo de solidariedade e de amparo ao luto, né, assim, porque como pra cada pessoa é diferente, né, assim, também o teu amparo ele tem que ser diferente. Tu fala em temporalidade, assim, não é, em profundidade, e alguma coisa também que nós estamos notando nesse processo ocorrido em Santa Maria é assim, a... o efeito em cadeia que isso aconteceu que derivou diferentes intensidades do luto, por exemplo, aquelas pessoas que estavam diretamente envolvidas, intenso, chocante, forte, né, aquelas pessoas que eram amigos das pessoas que faleceram tinham outro impacto, também forte, também doído, diferente dos familiares em geral. E os amigos dos amigos, os familiares dos familiares, os alunos, os professores, então o leque é muito grande, não é, e a proporção que toma isso dentro da cidade e fora, mas estou falando de Santa Maria, toma um perfil desconhecido para todos nós, não é? Então a pergunta que fica é assim, bom, retorna um pouco aquilo que eu perguntei antes, assim, né, será que esse processamento do luto nessas condições desse fato ocorrido com a expansão que teve, não é, a dimensão que teve, como se dá esse luto? Ele se retroalimenta ou ele leva para a superação? Tu me entende? Porque as pessoas estão entrando na sua rotina, aí vem alguém e fala, né, às vezes porque está sentido e às vezes por curiosidade. Pois é. Né? Então como que é? E dentro daquela questão do tabu, né, do tabu da morte, que não se fala que nós ocidentais somos criados dessa forma, a morte, a minha não vai chegar, nunca vai chegar. A gente vive como se ela não existisse. Como se ela não existisse. Então eu fico curioso, assim, que contribuições poderíamos fazer, né, nesse sentido, assim, pela dimensão da coisa, né? Eu acho que são dois aspectos aí que a gente precisa dimensionar, Caio. O primeiro deles é que, assim, tem um, certamente tem essa ideia de um luto mais amplo, né, mais generalizado. Estamos todos em estado de luto, em dimensões diferentes, certo? E eu acredito que de um modo coletivo, assim, no âmbito de Santa Maria, por exemplo, aos poucos, a rotina, ela vai se estabelecer, embora a ferida, obviamente, ela fique. mas, o outro aspecto, ele é para as pessoas que vão viver, sim, esse luto por alguém que não está mais ali. Efetivamente intenso. É, porque a pessoa, de fato, não está ali, né? E aí, eu até me questionei quando eu fiz a pesquisa, quando eu escrevi, enfim, porque eu, como eu acompanhei pessoas que se sentiam isoladas do seu, em função do luto, né? Porque elas não se sentiam à vontade para falar nos outros ambientes. Ao mesmo tempo, o fato de elas terem desenvolvido uma sociabilidade em torno do luto, ou seja, elas eram próximas, amigas, se tornaram amigas, né? Assim, pessoas próximas, um grupo, pelo seu estado de luto. E aí, infelizmente, é uma resposta que a gente não tem como, Não tem nesse momento. Se a sociabilidade, ela, ela amparava, e isso, para mim, foi muito perceptível, ela era muito importante para aquelas pessoas porque aquele era o espaço que elas tinham para falar, para desabafar. Mas, ao mesmo tempo, e aí, obviamente, existem profissionais, especialmente, da área da psicologia, que conseguiriam, né? Assim, conseguir distinguir individualmente quando essa sociabilidade, ela é positiva e quando ela pode se tornar patológica, ou seja, de haver uma necessidade de se reunir para tornar aquilo, né? Assim, quando é que é possível separar uma coisa da outra. O que eu acho mais importante, porque, assim, é que, conforme o tempo vai passando, nós vamos começar a clarear essa dimensão, essas duas dimensões de um luto mais amplo e, ao mesmo tempo, mais aberto, assim, mas não é exatamente mais distante, porque todos vamos continuar sentindo mais distante do cotidiano, do fato, né? Assim, mas, para as pessoas que perderam, e eu acho que é a elas que a gente tem que ter a maior atenção, né? Com elas que a gente tem que ter o maior cuidado, né? Eu acho que sim, concordo com o time, mas agora tu me fez pensar numa coisa, assim, as pessoas que perderam os familiares, os familiares, os amigos, né? E os sobreviventes, né? Aqueles que, né, escaparam daquela situação de morte ali, intensos, uns que estão lutando ainda para sobreviver e outros que estão com resquícios afetivos, psicológicos, muito fortes, não é? Sim. O que falar dessas pessoas ou dessas pessoas, não é? Pois é. Os relatos são incríveis, são muitos, muito, muito, muito diferentes. Sim, é, é porque essa situação que aconteceu com a gente, ela é tão, complexa, né? Assim, porque, a medida que até agora nós estávamos falando sobre os que, infelizmente, faleceram, né? Assim, nós temos ainda uma série de pessoas que estão internadas e que, bom, desejamos e temos toda uma expectativa e esperança de que esse quadro se reverta, né? Mas, uma vez revertido, como é que prossegue a vida, né? Assim, para essa pessoa que passou por essa experiência, né? E o que eu acho mais impactante de tudo isso, assim, é o fato de que a gente constata as limitações da ciência. Por exemplo, a própria psicologia que está sendo convocada para apoiar, nesse momento, as pessoas, não é? O trabalho da psicologia, ela leva a pessoa a fazer contato com o seu sofrimento. e a partir desse contato com o seu sofrimento, lança a mão dos seus recursos internos para fazer, então, a elaboração do luto ou do trauma daqueles sobreviventes, né? Mas a questão que fica é assim, olha, e quando essa pessoa se mostra frágil, que você vai com todo o seu aporte teórico, prático, de conhecimento, e a pessoa não responde? Pois é. Não? Então, aí tu vê assim, a limitação, eu penso que a gente fala limitação na área da psicologia, mas a gente fala limitação na área da engenharia, que fez esses laudos, que fez esses planejamentos, né? Na própria infraestrutura para dar acesso e a prestação de serviços nesses momentos. Então, como a gente pode repensar num processo de que isso pode voltar a acontecer? É, eu acho que tem um aspecto que eu penso, especialmente no que diz respeito ao luto, né? O luto é um tema tão, ele é tão interditado, tão velado, que ele é interditado na própria academia. Claro. Quando eu estudava luto, a dificuldade que eu tive de achar a bibliografia, de encontrar pares que conversassem comigo sobre luto sem achar que... Mas o que que tu tá... A primeira pergunta era essa, mas por que que tu tá estudando isso? Eu disse, porque isso é algo tão importante. Porque falar de morte nada mais é do que o seu contraponto, é falar de vida, né? Falar de luto não é um assunto negativo, pelo contrário, é falar de vínculo. só sente o luto, né? Ou essa perda, ela só é significativa porque nós temos um vínculo muito forte e afetivo em vida. Então, acho que valorizar o tema do luto não é valorizar a morte, mas é valorizar o modo como nós vivemos os nossos vínculos e a maneira como a gente consegue vivê-los e aceitar que após a morte as pessoas, elas continuam existindo mais dentro da gente. isso eu ouvi muito dos enlutados, assim, aqueles que já estavam num processo de aceitação mais tranquilo, assim, eles diziam, as mães em especial, né? Eu preciso, hoje eu aceito, né? Que o fulano, ele existe dentro de mim. Ele não deixou de existir, né? Porque tudo que ele viveu continua. então eu acho que a limitação da ciência, e aí eu acho que inclui a psicologia e a ciência no modo geral, porque se nós formos buscar, de fato, são poucas as coisas que se escrevem, que se falam sobre luto em função desse tabu, é por uma dificuldade, eu acho que dos próprios cientistas, né? Assim, porque como é um assunto que esbarra numa limitação nossa, é difícil a gente enfrentar, né? E a situação é tão peculiar, não é? Porque, além, a gente falou, das pessoas que perderam, né? Das pessoas que faleceram, das pessoas que sobreviveram, e ainda tem mais uma peculiaridade que eu denominei, talvez inadequadamente, mas como eu consegui interpretar a situação, que é essa presença do luto em conta gotas, no sentido de que as pessoas ainda estão morrendo. Um dia morre mais um, outro dia morre mais outro, então, o luto coletivo, num certo sentido, ele é ampliado, ele é reforçado a cada dia em cada uma desses jovens que morrem, que não conseguem sobreviver. Claro, infelizmente, nós ainda vivemos essa incerteza, né? Embora com uma grande esperança, com uma grande expectativa, mas a incerteza, assim, de se ainda vamos perder mais alguém em função disso. Eu penso que que talvez, né, o modo como, obviamente, genericamente, o modo como a gente possa lidar com isso é tentar imaginar que a vida, ela se dá por esses vínculos e que aceitar a partida, né, assim, aceitar essa continuidade, aí, não é exatamente uma questão de religião, até porque também é um suporte, apareceu para mim como um suporte muito importante, né, aquilo que não se explica, porque isso que aconteceu aqui para mim é da ordem do inexplicável e quando não se explica a gente não tem que buscar os sims, né, assim, ou os porquês, porque não vai haver uma resposta e a resposta não é que vai dar o conforto, talvez seja uma questão de humanidade mesmo. Agora, pegando a sua área, assim, da comunicação, né, como é que a senhora viu a mídia trabalhando esse fato? Qual é a sua interpretação da mídia nesse fato? Ai, cara, eu tenho, eu te confesso que eu tenho dificuldade, né, assim, de fazer uma avaliação ou positiva ou negativa, negativa eu acho que tem muitos aspectos que a gente pode falar, que é uma ideia da mediatização da dor em si, sabe, algo que não informa, não acrescenta, né, assim, mas explora o sentimento do outro, né, isso eu acho que é o aspecto negativo. Esse é o aspecto negativo que o mais focado, né? Pois é. E outra questão é assim, a Santa Maria, ela apareceu para o mundo todo abatida, e não podia ser diferente. Claro. Né? Foi, a mídia toda levou essa imagem, junto de todos esses aspectos que você está colocando, não é? No sentido de que explorou muito essa questão da dor. Como seria, ou como você veria, assim, um processo de ação para que a imagem da cidade de Santa Maria pudesse também ser levada ao mundo se reconstituindo, não é? Superando esse processo. Pois é, aí eu acho que caberia, né, assim, cabe, né, aos meios de comunicação e aí especialmente aos locais, porque, infelizmente, o nacional e o internacional, o foco, ele se dá na hora do, na hora da tragédia, né, assim, e nós já percebemos que aos poucos, né, assim, o assunto ele vai saindo da pauta, né, mas eu acho que essa ideia de uma reconstrução ou de uma, se dá, eu acho que a própria imagem da cidade, eu acho, eu tenho também como vê-la de modo positivo ao pensar que o reconhecimento da, nossa, da enorme solidariedade que a gente pôde ver, né, assim, das pessoas se mobilizando, eu vi os meus alunos aqui altamente engajados, assim, não só os meus, mas, enfim, óbvio, eu tô falando no contexto mais próximo e eu acho que isso é algo, é positivo, e não é positivo em termos de imagem, sabe, é positivo em termos de afeto, de vínculo, de vida mesmo, acho que é positivo na experiência, sabe, assim, se é que a gente pode falar de algo positivo, disso tudo que aconteceu, né, assim, eu acho que há uma redescoberta, né, assim, de que é possível se aproximar do outro. Ok, professora, muito obrigado, Vida e Atitude fica por aqui, até o próximo programa. Tchau, Tchau, tchau.